Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, com nós está tudo bem, graças a Deus, iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal e no vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é relato de parto induzido pelo SUS. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, sou mãe de quatro filhos, Nicolas, Kevin, Juliana e Sabrina. Aqui no nosso canal, eu já relatei o parto das três crianças, né? Que é Kevin, Juliana e Sabrina. Para quem não assistiu os vídeos dos relatos de parto anterior, eu vou deixar o link aqui na descrição de todos eles. E hoje chegou a vez de falar do meu primogênico, o que me ensinou a ser mãe. Nicolas, hoje ele tem 14 anos e vou relatar para vocês tudo o que eu vivi há 14 anos atrás, gente, isso mesmo. Foi bem sofrido, mas eu quero deixar aqui registrado a minha experiência para poder ajudar quem está grávida ou está aí pesquisando sobre o assunto, tá bom? Porque às vezes a pessoa fica na dúvida como que é um parto induzido, é para ter uma noção mesmo, porque cada um tem sua experiência. Eu vou contar para vocês a minha experiência. Eu tinha apenas 23 anos quando ele nasceu. Ele nasceu prematuro, gente, com 35 semanas. No dia que ele nasceu, eu estava trabalhando, eu trabalho num prédio, numa contabilidade. Até hoje eu estou na mesma empresa. E no dia que eu estava completando oito meses, 35 semanas, eu desci, né, para poder almoçar normalmente, como eu fazia todos os dias com uma amiga minha. Quando eu desci, eu senti como se eu tivesse feito xixi, gente. Assim, saindo um líquido. Só que eu não imaginava que poderia ser a bolsa. Ela não estourou, mas eu estava perdendo o líquido. Para mim, eu tinha feito xixi na calça. Eu comentei com uma amiga minha, gente, no meio da rua, ela falou assim, Kenia, eu acho que você está ganhando menino, você não está ganhando menino. Não, eu falei assim, gente, não é possível, será? Não estava esperando o nascimento dele antes, né, porque a gravidez dele foi super tranquila, gente. Não passei mal, foi uma gestação tranquilinha. Aí, voltei para o escritório. Quando eu cheguei lá no escritório, eu perguntei para as amigas minhas que já tinham filhos. Gente, eu estou com calça molhada, eu acho que eu fiz xixi na calça. Aí, elas até brincaram com a minha e falaram assim, não, você não fez xixi na calça. Porque quando você faz xixi na calça, você sente, né? Só que eu não senti, gente, eu estava tão ansiosa, tão assim, nervosa, que eu achei que eu estava fazendo xixi. Mas, não. Aí, ficou comigo, disse, não, isso é o líquido amniótico, você está perdendo. Corre para a maternidade. Mas, só que eu ficava com medo de ir na maternidade, não ser o momento certo. Eu sempre tinha esse receio, sabe? Foi aí que, mesmo assim, elas falaram comigo, não, você tem que ir, você está perdendo o líquido. Gente, aí eu fui para casa tranquila, não estava sentindo dor nenhuma. Inclusive, meu pai até comentou comigo, ah, você não vai ganhar menino hoje, não. Você está com uma cara normal, não está sentindo dor nem nada. Eu até pensei, nossa, ele não vai nascer hoje, né? Fui para casa, tomei um banho super tranquila. Minha mãe foi lá na loja do fotógrafo e comprou aquele rolo de fotografia, gente. Na época, nem existia foto digital. Olha para vocês verem como que é as coisas. Hoje, as fotos nem são impressas mais, né? Elas são tudo guardadas no Google Drive, né? E no computador. Naquela época, não. Aí, ela falou assim, não, eu vou comprar o filme para colocar na máquina, para a gente dar bastante foto. E foi. E ela falou comigo assim, Tênia, como é o meu primeiro neto, eu gostaria muito de assistir o parto. Eu falei, pode sim, mãe, pode assistir o parto. Aí, nós fomos para a maternidade, chegou lá, era por volta de umas 4 horas da tarde. Foi eu, minha irmã, meu irmão e minha mãe. Só que eles ficaram comigo só na entrada da maternidade, né? Porque, como eram mais novos, eles não pôdem entrar. Aí, minha mãe entrou comigo, chegou lá na hora, o médico, a vez, realmente, tinha rompido a bolsa. Aí, ele falou com a amiga assim, ó. Sua bolsa não estourou, mas, realmente, você está perdendo o líquido. Você vai ser internada e seu parto vai ser induzido, porque você não está sentindo dor nenhuma. Então, a gente vai te colocar no soro, para você começar a sentir dor, para ele, para ajudar ele a nascer. E eu, tudo bem. Aí, ele me explicou, né, que essas dores iam vir bem mais rápido com o soro, né, com a indução. E eles iam estourar minha bolsa. E, até meia-noite, o bebê ia nascer. De 4 horas até meia-noite. Entrei, tomei um novo banho, coloquei a roupa da maternidade. E eles foram colocar o soro em mim e eu comecei a sentir dor. Só que era uma dor, assim, bem fraquinha. E eu fiquei de 4 horas da tarde até meia-noite e 48, que foi o horário que ele nasceu sofrendo de dor. Eu sofri muita dor. Eles vieram com uma lixa, que eu não sei o nome, mas parecia uma lixa desse tamanho, assim, ó, para romper a bolsa. E quando a bolsa estourou, aí que as dores vieram mais intensas, sabe? Doeu demais. E eu não gritava, porque minha mãe sempre falava comigo, Kenio, eu sei que você é muito tolerante à dor. Mas não grita de importância alguma. Porque quanto mais grita, é pior. Porque o neném não quer nascer, ele entra em sofrimento, né? Acaba que ele sofre junto com a gente, junto com a mãe. E os médicos também vão deixando a gente ali. Ah, tá gritando? Vou deixar ela gritar. Então, o que eu fazia, gente? Eu colocava um lençol na minha boca para abafar o grito. E eu ficava sofrendo de dor, sofrendo muito. Foi o parto que eu mais sofri em relação à dor, gente. Eu senti muita dor. Foram quase 10 horas em trabalho de parto, né? E minha mãe viu o cabelinho dele já apontando para poder nascer. No momento que ele foi para nascer, foi uma alegria, gente. Juntaram duas enfermeiras e já viram que ele já estava apontando para poder nascer? Correu comigo para o bloco. Quando chegou lá no bloco, a enfermeira falou com a minha mãe assim... Cadê o pai? Minha mãe falou assim... Não, o pai não vai assistir não, o parto não. Quem vai assistir sou eu. E o marido também, como era muito novo, ele ficava com medo também, né? Ele não queria ver o parto. Ele assistiu dos outros três filhos, mas o Nicos, o primeiro, ele não assistiu. Aí acabou que ele ficou para o lado de fora da maternidade, né? Para o lado de fora do bloco. E minha mãe entrou comigo. Só que na hora do nascimento, na hora da força mesmo, eu não estava conseguindo fazer força. Eu já estava tão cansada, porque eu já estava sofrendo 10 horas de parto. Então, eu estava muito cansada, eu não conseguia fazer força. Duas enfermeiras subiam em cima de mim, literalmente, gente. E foi empurrando a minha barriga assim, ó. Com o braço. Foi empurrando. E para mim, aquilo não era uma negligência. Porque hoje em dia, isso não é permitido fazer. Para mim, elas estavam querendo me ajudar. Por não me enarcer rápido. E eu sentia as perninhas e o pezinho do Nicos forçando aqui, ó. Minha costela, sabe? E eu sofria. E ele não nascia. E eu fazia força. Eu cansava, parava. Suei, gente. Mas suei tanto. Meu cabelo embolou todo. É de tantas elas empurraram. O Nicos nasceu. Gente, que horrível. Quando ele nasceu, foi uma glória. Ah, mas aí o sofrimento maior estava por vir. Porque foi o momento do corte. Eles fizeram o corte, né? Que fala episiotomia, se não me engano. É um pique que dá, né? Para poder facilitar o nascimento da criança. Foi feito esse pique. E tirou. A criança nasceu. Tirou a placenta. Que a placenta, para mim, gente, foi uma dor pior do que o nascimento da criança. Porque foi rodando aquele coito umbilical, assim, ó. Foi rodando, rodando. E puxou a placenta. Gente, mas como doeu. Misericórdia. Eu estou relembrando isso aqui. Parece que eu estou sentindo tudo de novo. Então, foi muito difícil para mim, naquele momento. Depois a mestre que eu começou a fazer os pontos, né? Deu todos os pontos. E nisso, como o Nicos nasceu prematuro. Ele nasceu muito pequenininho. Ele nasceu menor que a Sabrina ainda. Porque a Sabrina também nasceu prematura, né? Então, ele nasceu pequenininho. Já correram com ele para o berçário. Ele ficou durante nove dias no berçário, gente. E eu sofri com ele lá. Nossa, porque eu estava super bem. E ele no berçário. Ele nasceu com sopro no coração. E foi feito um tratamento durante um ano com um cardiologista. Graças a Deus, ele tem mais nada. No primeiro ano, já resolveu. Eles falam que sopro no coração é tipo um buraquinho no coração. Essa foi a explicação que a pediatra dele me deu na época, né? Que é um buraquinho no coração. Mas que ia fechar com o tempo. E realmente fechou com um ano de nascimento. Então, esse foi o relato do nosso parto, né? Foi um parto muito difícil. Eu sofri bastante, né? Por conta desse tempo que eu fiquei na indução, no soro. Eu acho que quando a gente já está para ganhar, já está sentindo aquelas dores sem a indução. Então, se torna mais fácil. Mas o soro, eu acho que demorou mais o nascimento. Então, foi bem difícil por conta disso. Hoje, ele está lindo. Com 14 anos. Com muita saúde. Graças a Deus. Eu só tenho que agradecer pelos meus filhos. São bênçãos na minha vida. Então, é esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa bastante like aí, tá bom? Para quem está chegando agora no canal, te convida a se inscrever. Ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Nosso canal fala sobre rotina de dona de casa. Limpeza e organização. É vídeo de motivação mesmo. Fala de maternidade. Tudo que envolve o nosso lar. Por isso que eu falo que é o nosso canal. Porque vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Sempre mandando mensagens de carinho. Deixando dicas para mim aqui nos comentários. Deixe aqui no comentário também o que vocês acharam desse relato de parto. Se vocês já viveram essa experiência. Ou já ouviu falar sobre essa negligência médica. Que é forçar o nascimento da criança. E para quem não me segue no Instagram. Lá eu posto tudo em tempo real. Arroba Larda Keninha. Eu vou deixar aqui passando o meu Instagram. Muito obrigada por assistir até o final. E até o próximo vídeo. Tchau!